Fala galera, e é o seguinte, se você quer ajudar nos projetos aqui do canal, agora o canal está aberto para membros. Com uma ajuda de R$7,99 por mês, você ajuda a dar andamento aqui nos projetos do canal, pra que a gente termine o cockpit aqui logo e possa já começar o próximo, e também melhorar a qualidade e aumentar a frequência dos vídeos. Além de algumas vantagens que os membros têm, como o nome destacado tanto nos comentários dos vídeos quanto nas lives, além de um simbolozinho junto aos comentários que indica que você é membro do canal. Você também tem direito a uma imagem no canto esquerdo superior da tela, no tamanho de 540 pixels, tanto nos vídeos quanto nas lives. Você pode divulgar a sua empresa, o seu canal, ou qualquer imagem da sua escolha mesmo. Pra se tornar um membro, basta clicar no botão Seja Membro, que fica logo abaixo dos vídeos, preencher o cadastro e pronto. Então quem puder dar essa força pro canal, eu vou agradecer muito, e vamos que vamos, porque 2019 com a ajuda de vocês é pra sair muita coisa bacana aqui no canal, galera. Então valeu, um abraço a todos, e bora pro vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, e sejam muito bem-vindos de volta à nossa série do ranking Laguna Seca. E olha o que tem pra hoje aqui. Hoje tem uma Fiat Fiorino, é, ainda não achei um Uno decente pra gente poder gravar aqui, né, mas achei aqui uma Fiorino, que é um Uno de carroceria, e vamos pôr esse negócio aqui na pista hoje, ver se ele consegue bater o tempo pelo menos do Chevrolet Monza, né, que é quem tá em último até então no ranking. O que eu acho pouco provável, porque a diferença de potência é um pouco grande, né, o Monza tem 114 cavalos e fez aí 2 minutos e 2 segundos na sua melhor volta, e a Fiorino aqui tem 56 cavalos, ou seja, menos da metade. Só que vamos nos atentar a um detalhe, galera, a Fiorino, por ser um carro de carroceria, ela é bem mais leve, né, ela tem aqui 700 quilos contra mil e uns quebrados do Monza, né, então vamos ver aí se graças a esse peso ela acaba desempenhando melhor. O fato dele ser um carro de carroceria torna ele bem mais leve, galera, mas isso não é de tudo uma vantagem, porque por ter a traseira muito leve, então ele sai fácil na curva, na verdade ele não vira bem nas curvas, né, então vamos ver aí quando a gente vai ter que reduzir pra fazer as curvas. Então essa falta de peso poderia ser uma vantagem? Talvez não seja, vamos ver, né, vamos pôr na pista e vamos ver isso aí. Não esquece de deixar o like aí, galera, pra dar uma fortalecida, se você gostar, se você estiver gostando da série aqui, deixa o like, se não tiver gostado, deixa o dislike também, o importante é que você avalie pra mim saber se os vídeos estão ficando bons ou não. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações. Dá uma olhada também nos vídeos anteriores da série, esse daqui é o sexto vídeo, né, ou seja, o sexto carro que a gente tá trazendo aqui pra colocar no ranking, né, até então o ranking tá sendo liderado pelo Peugeot 206RC de 177 cavalos, seguido do Volkswagen Golf 3 VR6 de 152 cavalos, depois temos o Fusca Stance Works de 136 cavalos, o último vídeo foi no Civic Type R 97 de 192 cavalos, que até então é o carro mais potente dessa lista, porém desse celular pra quarto lugar, né, Civiczinho um pouco antigo também, né, não desempenhou tão bem assim quanto eu imaginava não, e abaixo dele, Chevrolet Monza com 114 cavalos. Eu vou deixar o link da playlist dessa série completa aqui na descrição, então clica aí e veja todos os carros que já passaram aqui até agora. A gente tá começando com carros de rua, né, carros menos potentes, tô procurando aí não passar dos 200 cavalos, mas logo mais a gente vai aumentando a potência e pegando carros mais potentes. Bom, então bora pra pista, né, galera? Galera, tamo já com a Fiorina aqui na pista, lembrando mais uma vez que o modzinho é grátis, o link vai tá aí na descrição, só baixar, adicionar no seu jogo, que se divertir. Parece que tá bem feitinha, né, galera? Ficou bacana o mod, ó. Tirando essa lateral aqui, essas entradas de ar que ficaram desenhadas, né, tá bacana. Farolete, luz de freio. Vixe, o bicho parece que tem turbo. Olha o escapamento. Mas eu creio que é só visual, galera, porque eu não tô ouvindo barulho nenhum de turbo aqui, hein. Mas vamos lá, vamos testar. Tá massa, tá massa, tá bacana o modzinho. Lembrando, galera, que assim como nos outros vídeos, vão ser três voltas e o tempo da primeira volta não vale, não conta, porque como a gente tá saindo aqui dos boxes, né, então o tempo dela já tá rodando, ela fica maior um pouco, mas entre a segunda e a terceira volta, o melhor tempo entre as duas, né, vai pro ranking. Então, vambora. Fazendo nossa volta de teste aqui primeiro, ó. Saiu patinando ali. Vamos dar nossa acelerada aqui na reta inicial. É, não bateu nem sem nem na terceira. Noventa e poucos. Andou como uma fiorino, né, galera? De acordo. Não sei se vai bater o monzão não, galera. Tá andando meio que igual o monzão, pelo menos aqui na saída. Vamos ver nas curvas, né. Talvez por ter menos peso, as curvas saiam melhores do que o do monzão. Só que... O fato de ser carroceria, né, então ser desequilibrado, faltar peso atrás... Ó. Dificulta um pouco nas curvas. Realmente, ele não é muito bom de curva, não. Assim, ó. A coisa que eu tô notando, galera, é que por ser leve, ele não sai com a frente nem com a traseira, né. Tá jogando na curva ali, ele tá jogando bem. Só que vira pouco, né. Vou pegar uma terceirinha aqui. Depois da próxima curva, tem a subida que antecede a... A saca rolha, né. A maioria dos carros tava entrando ali de terceira e pegando quarta no meio, ó. Vamos ver. Vamos pôr uma terceirinha aqui. Ó, entrou já cantando. Pediu a quarta, bem antes dos outros. É, mas morreu na quarta também, na subida. Vamos ver, galera. Vamos ver. Não sei se vai bater o monzão ou não, hein. Tem que fazer a volta... Pelo menos a segunda volta aí pra gente ter uma noção, né. Ver o tempo. Não ter uma noção não, né. Porque a segunda volta já vai estar valendo. Opa. Escapou a marcha? Aí não. Carro velho, né. Galera, a suspensão dele é bem mole, ó. Joga pra um lado e pro outro. Que é normal, né. Característico de carro de calceria. Ó, abriu muito nessa curva. Carro de calceria feito pra carregar peso, né. Então tem a suspensão mais mole um pouco mesmo. Ó, e passando a linha aqui agora já tá valendo. Já tá contando o tempo, hein. Valendo. Virou três minutos a primeira volta, mas como eu disse, a gente ficou um tempo parado lá nos boxes, né. Dá uma reduzida boa aqui, porque o carro é ruim de curva, né. Jogar uma terceirinha. Virar bastante. E foi. Foi bem na curva, né. Essa aqui já nem tanto. Perdeu muita velocidade. Mas como eu disse, é um carro que não sai, galera. Nem de frente, nem de traseira. É muito bom de fazer curva nele. Muito massa mesmo. Apesar de que carro de calceria não é pra corrida, né. É a galera aí que curte copa montando agora e essas coisas não vai vir me xingar. Quer ver? Cortadinho ali fora da pista, mas tá valendo. Perdemos nada, não. Já ia passar ali devagar todavia mesmo. Tentar entrar aqui de quarta já agora. Que isso? Quase capotou na zebra ali, vocês viram? Essa eu quero ver no replay. Entramos aqui de quarta, mas parece que foi pior, galera. Parece que subiu, foi menos velocidade no... decorrer da subida. Esperar bastante aqui pra gente não sair ali, né. Porque esse carro é bem leve com aquela descida ali. Decidinha final ali da saca rolha. Ela tem mania de jogar o carro pra esquerda. Pro lado esquerdo ali da pista. Considerando que já é um carro leve, né. Pode dar muita bobeira, não. Galera, andou bem. Carro legal, bacana de dirigir, gostoso. Por incrível que pareça, tem uma boa pilotagem, como eu disse, né. Ele não joga tanto nas curvas, mas pelo menos não sai de traseira, nem com a dianteira. Mas virou 2 minutos e 17. Passou longe do monzão, hein. 15 segundos a mais. Vamos ver se a gente consegue melhorar pelo menos um pouco o tempo nessa volta aqui. Mas eu já digo logo de cara que é impossível bater o monzão, hein. Melhorar 15 segundos na volta, numa volta de 2 minutos. Complicado, né. Perdendo muito fazendo essa curva aqui de quarta, galera. E essa aqui também, ó. Só que se fizer ela de terceira, ele vai gritar na saída. E pra evitar ficar dando uma hacha em saída de curva e perder tempo, é melhor fazer de quarta mesmo. É, eu acho que não vira menos que 2 minutos e 15 não, hein, galera. Essa volta até então tá cerca de um segundo melhor do que a anterior. Acho que a gente não vai conseguir melhorar nem os 2 segundos pra... pra bater aí os 2 minutos e 15. Ainda escapa a marcha, né. Mas tá bom. Perdemos tempo ali, não. Coisa de milésimo. Tentar a volta tá cerca de 2 segundos melhor, ó. Será que nós vamos virar pelo menos 2 e 15 pra ele não ir pro rank tão mal? Voltando que o carro balança, galera. Pior que você termina de jogar a curva, você volta ao normal, o carro ainda tá balançando. Virar pelo menos 2 e 15 pra dar pelo menos uma melhorada no tempo dele, né. É, vai ser mais ou menos isso mesmo, galera. Aproximadamente 2 segundos de vantagem na volta anterior. Assim como dito, foi feito, galera. 2 minutos, 15 segundos, 741 milésimos. Nem de longe, chegou nem perto do monzão. Muito menos dos outros, né. Golfão, do Peugeot, aí é que passou longe mesmo. Mas, vamos ver. Tá no final aí do rank, só que ainda tem muito carro fraco pra vir por aí, né. Quero testar os Abarth aqui também, inclusive o Abarth 500, né. Que eu acho que é o carro mais fraco do jogo. Esse é o original do jogo, ainda não vamos nem achar a mod pra ele. Eu acho que ele é o carro mais fraquinho do jogo, se não me engano. Acho que ele tem 32 cavalos. Não é possível, né. Ele deve virar um tempo, pelo menos um pouco pior do que a Fiorino. Se a Fiorino não ganhar dele, não ganhar de ninguém. Temos que trazer o Fiat Uno também, que até agora eu não achei um Fiat Uno decente pra trazer aqui. Na verdade, achei alguns modelos de Fiat Uno, mas é modificado, né. Tunado, modificado pra corrida. Quero trazer também, mas depois. Primeiro quero ver se eu acho um Fiat Uno original aqui. Isso é igual o Bruno, né. O Dash pediu achar aí um Uno com escada em cima. Aí ele dera o rank, aí não tem jeito. Bom, galera. Considerações sobre o carro. Como eu disse, já no decorrer da corrida também, é um carro bacana de pilotar, é um carro gostoso de pilotar. Joga bem nas curvas, deixando aqui a ressalva de que joga bem na questão de que ele não sai com a traseira e nem com a frente. Então você não perde o controle. De acordo com o que você entra na curva, você sabe como que você vai sair. Ele não varia no decorrer da curva. Mas você tem que ter em mente também que ele não joga muito a curva bem. Que você vai virar muito aqui, ele vai virar pouco. Tendo isso em mente, você consegue saber o quanto reduzir. Você não tem nenhuma surpresa, né. Você consegue reduzir o tanto o suficiente, entrar na curva do jeito que tem que entrar e sair do jeito que tem que sair. Diferente de outros casos, né, que joga a traseira a frente, fica meio imprevisível. Mas ele não. Você tem um controle bacana sobre o carro. Como eu disse, o carro é bastante levezinho. O fato da suspensão ser mole atrapalha um pouco porque o carro fica balançando, né. Você sai de uma curva e ele ainda está balançando. Então, sair de uma curva e entrar em outra, dependendo da pista que você tiver, vai ser prejuízo, viu. Vai perder o controle dele fácil. Mas pra lá, a água na seca aqui ficou bacana. Deu certo. E bom, vamos colocar ele aqui no ranking, né, galera. E hoje não vamos precisar descer ninguém aqui no ranking, ó. Já vai direto pra sexta posição, abaixo do Monza. Até então, com exceção do Honda Civic Type-R, todos os outros carros estão respeitando aqui a potência, né. Quanto mais potente, melhor o tempo da volta. Com exceção do Civic, que tem 182 cavalos, é o carro mais potente até então testado aqui e ficou aí em quarto lugar. Mas como eu disse no vídeo passado também, calma que ainda tem muito Civic pra vir por aí. Galera, então vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí se você gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative as notificações. Dá uma passada no grupo do canal no Facebook. O link vai estar aí na descrição. Participa lá com a gente. Segue o canal no Instagram. O link também vai estar aí na descrição. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem tutoriais, tem gameplays, tutorial de como construir todos os componentes aqui do cockpit, incluindo volante, câmbio, pedais. Gameplays de jogos de corrida, Shift 2, Asset Corsa, Project Cars, Euro Truck e American Truck Simulator. Então dá uma olhada aí. Se gostar, deixa o like. E mais uma vez, valeu, galera. É nóis. Um abraço pra vocês. Até amanhã e... Fui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL